Música Líder carismático, Karela Sanana Guzmão, ator relator e serviço para o Presidente da República. E a sexta, né? Líder carismático, Karela Sanana Guzmão, ator maluco o Presidente da República, Zé Ramos Horta, ator relator e serviço para o Presidente da República, Zé Ramos Horta, durante o Rai Líder carismático, Karela Sanana Guzmão participa do Fórum de Desenvolvimento da União Europeia, e a Brússola, que representa o Estado do Timor-Leste, baseado no decreto do Presidente da República, Zé Ramos Horta, e a Brússola, Sanana Guzmão, ator se negociador na fronteira marítima. E a Brússola, Sanana continua a ralo viazem para Londres, onde ralo a reunião estratégica, o Conselho Jurídico Siracona, a negociação fronteira, Rai no Atácio. Rússia e Londres, Sanana continua a Lisboa, onde lidera a delegação Timor-Leste, e a Conferência Oceano, NB organiza a Rússia Organização Nações Unidas, Rússia, Loro Rússia, Rito Fulanzunho, Toloro Ida Fulanzunho. Xanana participa à Conferência Né, onde é um representante especial do Presidente da República Né no Timor-Leste, e é um representante da economia azul. Além de Né, Xanana, onde é equipamos a atividade G7 Plus, no dar pessoal eminente G7 Plus Né. Líder carismático Né, Filhame Timor-Leste, e a Loro Sanúrres, na Rússia, Fulanzunho. Adéritus Menes, G7 Mén.